Ora, as dores do Jardim Esplanada reclamam da falta de asfalto no bairro. A situação é precária no local. Pra sair de casa é uma aventura. Onde que é esse Jardim Esplanada? É em Sarandi, em Sarandi, que tem esplanada lá em Madaguari também, né? Vamos ver, na tela do Balanço Geral. As opções para quem deseja sair nesta rua em Sarandi são várias. Usando uma sacolinha plástica nos pés, pode ser com uma bota também, ou então se equilibrando no meio fio. Nessa última alternativa, homens, mulheres, crianças, idosos e até mães se arriscam. Situação nada engraçada para os moradores. Antes, a rua Mário Consentino, aqui no Jardim Esplanada, era cascalhada. Mas há cerca de um mês o cascalho foi retirado para a passagem do asfalto. Mas a situação só piorou. Olha o tamanho da poça d'água que fica bem na frente, aqui da casa da Sônia. Sônia, como que se convive com um problema desse bem em frente de casa? É difícil, né? Porque a gente está vivendo essa vida aí, é difícil para a gente, porque tiraram o cascalho. E a gente está passando por essa dificuldade, meus filhos chegam de madrugada de moto, não tem condições de entrar, não tem condições de sair. No caso de emergência também, eles têm que deixar a moto na rua, né? Quando não é a água da chuva, é a poeira. Quando não é a água da chuva, a poeira também está bem prejudicando a gente. Demais. Passa carro aí, passa moto, passa de tudo e a gente está sendo bem prejudicado mesmo. Tem condição de fazer uma limpeza na casa, lavar roupa, como é? Ah, lavar a gente lava, né? Põe no varal. Aí quando vem aquele vento, quando a gente vai ver, tem que tirar do varal, senão está tudo preto de terra. E faz a faxina na casa, limpa a casa, dali a pouco está tudo sujo. Mas além de todos estes problemas, uma outra bronca que os moradores daqui têm, é que todas as ruas paralelas a Mário Constantino já foram asfaltadas ou então estão sendo asfaltadas. A Lindalva mesmo disse que a sensação aqui é de abandono total, como que é? É, a gente está abandonado mesmo, eles esqueceram de nós. Porque a gente achou que a rua mais importante a ser asfaltada primeiro, achamos que era essa, que aqui tem bastante movimento, né? Os moradores já se uniram e fizeram reuniões para tentar resolver o problema, mas a pessoa mais esperada sequer apareceu. Marcaram a reunião, todo mundo compareceu, mas o prefeito não compareceu, ainda foi avisar em última hora, aí marcaram para outra semana e passou avisando que não ia ter e a gente ficou mais uma vez na mão. Volta a imagem para mim ali, Frank, parece que nem meio fio tem, porque o primeiro passo é fazer o meio fio, depois vem, faz o preparo da estrutura, depois as camadas e asfaltadas. Aí ainda tem, mas tem o lado de lá, uma outra imagem que não tem nem meio fio. Bom, graças ao meio fio que elas estão passando ali, porque se não tivesse meio fio não dava nem para passar. Preste atenção, eu quero avisar o telespectador de um modo geral, preste atenção, que eu já fiz esclarecimento aqui várias vezes, mas olha lá, o lado de lá, o lado de direito ali não tem, não tem nem meio fio aí, tem de um lado só. Preste atenção, porque é o seguinte, quando existe uma denúncia, a gente mostra o caso na televisão e ouve a administração pública, ouve a prefeitura no caso, ouve o Estado quando necessário. Por quê? Porque se tem alguém reclamando, tem que ouvir o outro lado. A reportagem, o jornalismo é assim que se faz, tá? Então, geralmente, quando a gente mostra uma denúncia e eu venho aqui com uma nota retorno, que a gente chama, é uma versão da prefeitura. Nem sempre o telespectador entende. Ah, o Léo Júnior tá falando coisa lá que não é verdade. Eu vou dizer agora o que a prefeitura disse a respeito desse caso. São palavras da prefeitura, da administração e não minhas, para não fazer confusão. A prefeitura de Sarandi tá dizendo que entende a situação e as reclamações dos moradores do Jardim Esplanada, que esperam há meses pelo asfaltamento do bairro. Ainda segundo a prefeitura, as obras estão em andamento e devem ser entregues até o final de junho. Palavras da prefeitura, da administração, tá? Porque, às vezes, eu entro dando essa resposta para o povo, dada pela prefeitura, e tem gente que liga aí brava. Ah, o Léo Júnior falou um negócio lá que não é verdade. Quem tá falando isso aí é a prefeitura, não sou eu, tá? Que é um direito de ouvir os dois lados para concluir o fato aí. Tá certo? Que é um direito de ouvir os dois lados para concluir os dois lados para concluir os dois lados. Que é um direito de ouvir os dois lados para concluir os dois lados.